Bom dia a todos e a todas, para as caras que ainda não tinha visto na primeira sessão. Saudava todos os presentes e renovava os meus votos de boas-vindas e de agradecimento a todos, nomeadamente aqueles que ainda não estiveram na sessão de abertura deste colóquio. O meu objetivo com esta sessão é fazer um breve overview sobre o projeto de investigação Tornando Profissões de Sonho Realidade, transições para novos mundos profissionais atrativos aos jovens e apresentar, sobretudo, os seus fundamentos, os seus objetivos e metodologia, mais do que propriamente apresentar dados, pois estes terão a oportunidade de ser apresentados e debatidos durante as restantes sessões deste evento. Irei chamar a atenção, contudo, para algumas tendências que se revelaram transversais às várias ocupações que foram casos de estudo no referido projeto. Começava por denotar aquilo que dentro dos estudos de juventude, que se tem realizado em Portugal e internacionalmente, já é do foro do conhecimento adquirido e acumulado. Num contexto marcado pelo pleno funcionamento global de um regime capitalista de acumulação flexível, quando se olha para as formas de transição dos jovens para o mercado de trabalho, há uma vasta literatura sobre o fenómeno que mostra como os caminhos trilhados, ou a trilhar pelos jovens no presente, são cada vez mais não lineares, imprevisíveis, reversíveis, estando cada vez mais sujeitos à incerteza, à insegurança e ao risco. No contexto português, tal como em outros contextos europeus, nomeadamente na Europa do Sul, essa tendência tem-se acentuado particularmente nos últimos anos, marcados por um clima de forte recessão económica e pela aplicação de extremas medidas de austeridade. No seu passado recente, a crença no valor da escola e da formação que ela certificava viu-se reforçada entre os jovens portugueses. Os trajetos escolares destes viram-se cada vez mais prolongados e ininterruptos, quer por via da dilatação da escolaridade obrigatória e das políticas sociais que vieram a combater o seu abandono, quer por via da crescente democratização no acesso ao ensino superior. No entanto, a presente conjuntura veio criar condições para que cada vez mais jovens coloquem causa o valor dos diplomas fornecidos pelo sistema escolar formal, nomeadamente em termos do seu potencial de empregabilidade. Uma conjuntura marcada, entre outros fenómenos, por profundas transformações no mercado de trabalho, mais segmentado, mais estreito e flexível relativamente a salários e a contratos de trabalho, mas também marcado por taxas oficiais de desemprego jovem que se aproximam dos 40%, por taxas crescentes de desemprego entre licenciados e por uma diminuição do número de candidatos ao ensino superior ano após ano. Há terreno empírico, portanto, para compreender que a anterior relação virtuosa entre o tipo e o nível de instrução, a profissão e a remuneração e o estatuto social já não seja dada como certa, já não seja dada como um dado adquirido. O diploma de ensino superior já não garante o acesso e a progressão a uma indeterminada carreira, nem sequer um emprego que corresponda à qualificação obtida. Uma realidade, por sua vez, que os jovens e suas famílias estão cada vez mais cientes e conscientes. E a este propósito, eu passava-vos a ler um texto de uma crónica de Andréia Fonseca, mestre em Psicologia, que foi publicada no suplemento P3 do Público do dia 12 de junho e que me impressionou particularmente e que eu acho que é bastante demonstrativo deste ar do tempo e dos sentimentos que os jovens portugueses estão a passar. Escreve ela. Eu faço parte de uma curiosa geração. Com 25 anos, cresci com a lenga-lenga de que um curso era uma garantia de sucesso. Mas esta geração foi enganada. O canudo não é garantia, quanto muito é um investimento a longo prazo que, quem sabe, um dia venha a gerar lucro. Iludida, esta geração partiu aos 18 anos de malas feitas para a universidade numa heroica busca por um futuro promissor. Mas, no meu caso e de tantos outros, atrevo-me a dizer de milhares, o tiro saiu pela colátora. O curso foi concluído com esforço e investimento a todos os níveis e média 18 valores com direito a lágrimas de orgulho na defesa da tese de mestrado. E depois do pico de felicidade veio a realidade. O regresso a casa, com as mesmas malas, carregadas de sonhos heroicos, partiram, mas que voltavam com receios, dúvidas e dificuldades antecipadas. As malas estavam certas. Os dias passavam, os currículos eram impressos e entregues, e com muita certeza ignorados a velocidades vertiginosas. Muda o currículo, oculta o teu mestrado. Tens que aceitar que isto está difícil e terás de te sujeitar a qualquer coisa, diziam as vozes sábias que me rodeavam e que, a cada palavra, queimavam os meus sonhos, transformando-os em meras cinzas. Todo este fernezim, que é a minha vida de desempregada diplomada, termina na mesa de refeição. Aquele momento em que me sento, vejo o ar de cansaço na cara dos meus pais, aquele ar de quem tem contar os cêntimos para sobreviver, e percebo que continuo a depender deles para comer um simples pão. E no desenrolar deste simples pensamento, percebo que nem sequer me atrevo a pensar em vir a ter a minha casa própria, o meu próprio carro ou qualquer outro veículo com rodas, ou comprar a minha própria comida. E é esta geração, que é agora ainda apelidada de jovens adultos, que um dia será o núcleo da nossa população ativa. Uma geração que nem se permita sonhar, porque os sonhos custam muito. Custam o preço da desilusão, a nossa e a de quem nos ama. E como o sonho comanda a vida, eu nem me atrevo a referir que vivo, sobrevivo, à conta dos sacrifícios dos meus pais, aqueles que em tempos choraram de orgulho, quando conquistei o maldito canudo. E acabo por aqui a crónica. Palavras duras de quem, como muitos outros jovens, vive um cenário de flexibilização e volatilidade dos mercados de trabalho e de precariedização da relação salarial, onde o valor de empregabilidade dos diplomas conseguidos pela escolaridade formal diminui, bem como as condições de trabalho que eles proporcionam, cada vez mais flexíveis, precárias e inseguras. Definitivamente, as condições que favoreciam a procura otimista da educação formal e os itinerários que esta oferece têm-se visto fragilizados. Os jovens são hoje compelidos a lidar com a insegurança e a polivalência que crescentemente pontuam as suas transições da escola para o mundo de trabalho, sentindo-se alguma insatisfação juvenil com as configurações mais normativas que tomam os caminhos de transição juvenil da escola para o trabalho. No entanto, o conjunto das condições estruturais aqui apresentadas não empurra inevitavelmente os jovens em direção a uma atitude de desistir das vias de formação ou educação e ou de apedicar dos seus sonhos e aceitar o que quer que seja que o mercado de trabalho tem para lhes oferecer. Em muitos casos, essas condições levam muitos jovens a procurar opções e caminhos alternativos nas transições e articulações entre escola, formação e trabalho. Se a insegurança e o risco está por todo o lado, em todos os caminhos disponíveis, por que não ser ambicioso e estudar e ou fazer o que realmente se gosta de estudar e ou o que realmente se gosta de fazer? Atitude frequentemente manifestada pelos jovens que colaboraram no nosso projeto, como testemunha o caso do Caetano, um dos nossos entrevistados. Conta-nos ele que, depois de tentar fazer duas licenciaturas, uma em produção animal, outra em veterinária, e desistindo de ambas, acabou por se inscrever num curso profissional de cozinha da Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal, que é um curso de formação profissional. Diz ele, parei para pensar um bocadinho e disse assim, eu vou fazer aquilo que gosto, já estou farto de andar a fazer aquilo que não gosto. Eu não me interesso, como o Lourenço estava a dizer, isto foi dito no contexto de um grupo focal, por isso ele se refere a esta pessoa, como o Lourenço estava a dizer, nem toda a gente tem que ter um curso superior, nem toda a gente tem que ter um mestrado. Isso não interessa. As pessoas têm que ser felizes naquilo que fazem e têm que se sentir bem com aquilo que fazem. E eu tenho prazer em vir para aqui. Eu não me custa todos os dias acordar às sete da manhã e vir para aqui. Não me custa. Isto significa que quando os jovens calculam as possibilidades de empregabilidade que têm no presente e no futuro, eles não o fazem desistindo necessariamente do valor do trabalho e de determinados valores do trabalho, nomeadamente dos seus valores mais expressivos, ou seja, mais relacionados com a realização de si enquanto pessoa e enquanto profissional e com o prazer que terão nas tarefas que poderão vir a realizar. O trabalho continua a ocupar uma posição central na vida dos jovens com dimensão de valor, como elemento constitutivo de entidades pessoais e sociais e como elemento organizador de estilos de vida. E continua a ser um aspecto central, não apenas no seu valor instrumental ou materialista como meio de vida, contribuindo também para a subsistência e processos de autonomização dos jovens, mas também continua a ser central no seu valor expressivo, como elemento de construção e de expressão das subjetividades juvenis na vida social. A realização do desejo por uma combinação ideal de valores instrumentais ou intrínsecos, tais como a segurança e a remuneração que o trabalho proporciona, por exemplo, e a combinação destes valores com valores expressivos ou intrínsecos, tais como o interesse e o prazer na tarefa, por exemplo, no exercício profissional, foi até um passado recente, principalmente associado a profissões de prestígio ratificadas por um diploma académico. Com efeito, as profissões de sonho mais tradicionais envolviam a mediação seletiva do ensino superior, tais como as de médico, advogado, arquiteto ou engenheiro, por exemplo. Este propósito, e a título de curiosidade, mostrava-vos os resultados de um inquérito que foi aplicado em 2012 a cerca de 8 mil usuários da rede LinkedIn sobre o que eles sonhavam vir em ser quando eram crianças. No ranking mundial, na infância, 7,7% sonhava ser engenheiro, 7% sonhava ser piloto, 6,7% médico ou enfermeiro, 6% cientista, 5,8% professor e 3,9% advogado. Embora não existam resultados para Portugal, por este não ter sido um dos países onde o inquérito foi aplicado, dados específicos para os casos do Brasil e dos Estados Unidos da América, por exemplo, para além de consagrarem o favoritismo por algumas profissões de sonho ditas tradicionais, chamam também a atenção para o facto de hoje em dia as profissões de sonho não serem exclusivamente associadas a carreiras obrigatoriamente certificadas pela educação formal, ou seja, por um diploma do ensino superior como costumava ser no passado. Como mostra este slide que tem aqui, a profissão de atleta profissional ou olímpico, por exemplo, surge entre as mais cotadas entre os homens brasileiros, assumindo a primazia da escolha entre os homens americanos. A profissão de escritora ou romancista aparece também entre as favoritas entre as mulheres brasileiras e norte-americanas, surgindo ainda a de cantora entre estas últimas, ou seja, as mulheres norte-americanas. No atual contexto de descrença de que um grau académico cumpriria sonhos de segurança, estabilidade, emprego, estatuto social, etc., associado à insegurança e incerteza que se faz sentido no mercado de trabalho, estes e outros dados de outros estudos, nomeadamente os dados do nosso projeto, fazem-nos pensar que as promessas académicas competem com promessas mediadas por outros contextos sociais, tais como as culturas juvenis e as culturas mediáticas de celebridade. De facto, outro tipo de atividades e ocupações desenvolvidas dentro das esferas da amizade, da esfera familiar ou da esfera do lazer, têm integrado as opções de empregabilidade e expectativas profissionais de um número crescente de jovens, promovendo a sua incursão em novos territórios educacionais e do trabalho e configurando novas formas de inserção profissional e de cultura do trabalho. Conscientes de que existem menos possibilidades em ter uma carreira entendida como uma trajetória profissional com estádios de progressão lineares e claramente demarcados, de caminhos de inserção e desenvolvimento profissional que são cada vez mais aleatórios, caóticos e labirínticos e de que o futuro é cada vez mais incerto e arriscado, cada vez mais jovens manifestam-se dispostos a explorar o potencial de empregabilidade das suas práticas de lazer e de prazer de todos os dias. É o caso de paixões como a música eletrónica, o futebol, a moda ou a culinária, por exemplo. Entre muitos outros como a tatuagem, o grafite, os esportes radicais, o surf, a música nas suas variadas formas mais populares ou mais eruditas, etc, etc, etc. Eu enuncio-vos aquelas áreas em concreto, ou seja, música eletrónica, futebol, moda e culinária, na medida em que é sobre elas que se debruça em concreto a pesquisa realizada no âmbito do projeto tornando profissões de sonho realidade e onde foram investigadas as configurações sociais e simbólicas em torno das escolhas, projetos e trajetos profissionais nas ocupações de modelo, DJ, de jogador de futebol e chefe de cozinha. No ponto de partida deste projeto estiveram questões como que sentidos, valores, representações, percepções, motivações são subjetivamente atribuídos ao conjunto destas atividades pelos jovens que tencionam segui-la profissionalmente, que papel esses sentidos desempenham na construção de identidades juvenis, nomeadamente das suas identidades profissionais, e como se configuram os percursos ou processos de transição para o trabalho em cada uma dessas ocupações. Por fim, que efeitos ou impactos reais ou esperados a escolha dessas ocupações tem nos processos de transição para a vida adulta dos jovens, nomeadamente em outras dimensões da sua vida que não a profissional. do que eles abdicam ou esperam ter que vir abdicar, o que eles conciliam ou esperam ter que vir a conciliar nas esferas da escola ou da família, tanto na esfera da família de origem como na esfera da família de constituição, mas também na esfera do lazer e dos amigos. Com o fim da resposta a este conjunto de questões de partida e tendo como núcleo do objeto de estudo as subjetividades e percursos dos jovens dentro destas ocupações, o projeto desenvolveu-se em torno dos seguintes objetivos. Dar conta dos percursos sociais de produção do sonho, das aspirações e das expectativas dos jovens perante este conjunto de ocupações, como é que elas são idealizadas, que sentidos, experiências e contextos sociais informam e formam a atração juvenil por este conjunto de ocupações, dar conta dos percursos sociais de concretização dos sonhos, aspirações e expectativas e da formulação destes sonhos em projetos profissionais, ou seja, que circunstâncias sociais envolvem a transformação do sonho em projeto, que estratégias, capitais, competências e recursos, recursos sociais, culturais e materiais são mobilizados com esse propósito, com que tipo de apoios, negociações, compromissos e conflitos, os jovens têm que lidar enquanto resultantes dessa opção em várias esferas das suas vidas cotidianas, como a família, a escola ou o grupo de pares. Por fim, dar conta dos percursos de profissionalização ou de inserção profissional dos jovens neste conjunto de ocupações, aspectos sociais que envolvem a integração dos jovens nessas atividades, estratégias, capitais e recursos mobilizados com esse propósito de inserção profissional, identificar e compreender possíveis coincidências e descoincidências entre o sonho, aspirações e expectativas, o projeto e as realidades do desempenho profissional desses jovens. Metodologicamente, a investigação desenvolveu-se segundo protocolos de natureza qualitativa, onde a palavra e a experiência dos jovens envolvidos tiveram lugar privilegiado. Numa atitude de escuta ativa, acionámos um conjunto de instrumentos que nos permitiram conjugar a compreensão das suas subjetividades, perceções e trajetórias biográficas em articulação com o campo de constrangimentos e oportunidades objetivas a que esses jovens estão sujeitos. Nesta perspectiva, para cada uma dessas quatro ocupações em análise e, confinando a pesquisa à área de Lisboa, começámos por identificar e selecionar diferentes contextos formativos, três ou quatro contextos com características diferenciadas em cada área de atividade. De forma a facilitar a nossa entrada em cada um dos contextos formativos selecionados, em cada um deles, procurámos entrevistar pelo menos um interlocutor privilegiado com posições de responsabilidade na formação dos cursos direcionados às ocupações em análise. Mais do que chegar a cada contexto formativo e enunciar os nossos objetivos e métodos de pesquisa, acreditarmos que essa entrevista de natureza mais diretiva daria ao interlocutor uma visão mais concreta e participativa dos objetivos do projeto e proporcionaria mais facilmente a nossa entrada para o desenvolvimento da investigação dentro desse contexto formativo. Ou seja, basicamente, em lugar de mandarmos um e-mail a dizer gostaríamos de fazer isto, o projeto é este e gostaríamos de entrevistar alunos da vossa escola ou de fazer um telefonema com isto, o que fizemos foi começar por entrevistar alguém responsável nesses contextos formativos. E na grande maioria do caso foi de facto isso que aconteceu. Ou seja, funcionando o entrevistado, posteriormente como mediador muito mais fácil dos contactos com os jovens aspirantes com quem viemos a trabalhar. No como de geral fizeram-se 19 entrevistas a interlocutores privilegiados distribuídas pelos vários contextos formativos selecionados das quatro áreas de atividade em análise. Na sequência desse primeiro contacto seguiu-se a organização de pelo menos um grupo focal com jovens iniciantes em cada contexto formativo tendo-se realizado um total de 12 grupos focais. Através desta técnica pretendemos explorar as zonas de confluência e de dissidência em torno das representações coletivas sobre cada uma das ocupações em análise. Perguntas como porque atrairiam mais jovens hoje em dia essas ocupações, imagens sociais da atividade no tempo, itinerários disponíveis, distinções entre profissional e amador, critérios de sucesso e de reconhecimento da atividade, valores e atitudes dominantes perante qualidades, competências e formação, a especificidade do caso português em comparação ao contexto internacional e também algumas perguntas correspondentes às expectativas futuras que eles teriam nessa área de ocupação. A partir desses grupos focais e sempre que foi possível porque algumas das entrevistas não foram feitas através dessa estratégia mas foram a partir desses grupos focais foram sempre possível selecionados alguns jovens iniciantes para entrevistar inicialmente segundo critérios objetivos de origem social, género e representatividade de diferentes atitudes que eram demonstradas inclusivamente no decorrer do grupo focal. Realizaram-se no total 39 entrevistas aprofundadas de tipo compreensivo a jovens iniciantes em cada área ocupacional ou seja um mínimo de 8 e um máximo de 14 em cada uma dessas áreas e com idades médias compreendidas entre os 18 e os 23 anos e nestas entrevistas cada um teve oportunidade de discorrer sobre o seu próprio percurso de vida em áreas como o lazer a vida familiar e escolar as suas motivações para determinadas decisões e escolhas ocupacionais as negociações sociais nomeadamente com a família ou outros significativos as experiências marcantes nas suas áreas de atividade qualidades e competências pessoais e respectivos contextos de socialização expectativas e projetos profissionais entre outros temas relevantes que iam surgindo no decorrer da própria entrevista numa perspectiva sempre individual e processual de curso de vida por fim e paralelamente a essas entrevistas feitas com jovens iniciantes foram realizadas 35 entrevistas individuais também de tipo compreensivo a jovens adultos já profissionais nas respectivas áreas de atividade oscilando uma média entre 8 a 10 entrevistas por área estes jovens com idades entre os 23 e os 43 anos e aqui estes 43 anos já não era a perspectiva de eles serem jovens mas falarem das suas transições juvenis e para também ter dois casos específicos tínhamos em mente a questão das reconversões académicas e ou profissionais a que alguns jovens tinham sido sujeitos e que apareciam nos grupos focais e normalmente esses jovens eram mais velhos ou seja eram jovens tal como este caso do Caetano que eu vos li que já tinham passado por outros cursos superiores e que estariam a frequentar outro tipo de formação ou outro curso superior nas ocupações em que nós estávamos mas também por uma questão muito específica que nos apareceu na área do DJing e que tinha a ver com a questão de ser muito difícil encontrar mulheres DJs ou seja as moças do sexo moças do sexo menino foram nós não conseguimos entrevistar nenhuma iniciante ou seja era uma população totalmente desaparecida dos cursos de DJing uma ou outra que íamos encontrando nesses cursos elas estavam lá sobretudo porque estavam a acompanhar os namorados os namorados é que tinham um interesse específico elas eram um acessório digamos assim de uma companhia nesses cursos e também do ponto de vista profissional as DJs que nós fomos encontrar a exercerem profissionalmente a profissão eram substancialmente mais velhas do que aquele coorte etário que nós tínhamos em mente e eu achei que valia a pena e a restante equipa concordou que valeria a pena então estender não sermos formalistas em termos etários estender esses coortes etários até idades mais avançadas no sentido de captar também este tipo de populações os temas que foram que estas entrevistas com os profissionais foram abordados foram de resto os mesmos temas que foram abordados com os jovens iniciantes mas com uma maior incidência no percurso profissional que já tinha sido realizado pois pretendia-se também que este grupo de entrevistados tivesse um percurso de inserção profissional na área de pelo menos 5 anos ou seja no fundo que eles tivessem algo a dizer sobre de facto estratégias de inserção profissional em cada campo estudado em articulação com o foco mais discursivo também se explorou protocolos de observação direta e de captação de imagens com vídeo principalmente em contextos de formação em momentos de aprendizagem e de avaliação o objetivo do recurso à imagem foi principalmente ter acesso às práticas concretas e ações incorporadas dos jovens material empírico que permite a produção de informação que é de muito difícil acesso através da reflexividade discursiva produzida através de técnicas de entrevista este material também permitiu a realização de um documentário que será apresentado na sessão final deste colóquio um produto deste projeto que foi previsto desde a sua candidatura e que permitirá uma disseminação e debate dos resultados do projeto de uma forma que se considera mais acessível e mais adequada a públicos não académicos nomeadamente aos próprios públicos juvenis ou seja é basicamente uma estratégia espero que uma boa estratégia de disseminação de resultados numa linguagem visual muito mais acessível e muito mais interessante para públicos juvenis como vos disse mais do que apresentar resultados do projeto pois afinal é isso que será feito ao longo das próximas sessões deste colóquio gostaria de partilhar convosco uma breve reflexão sobre as condições que de uma forma relativamente transversal propiciaram transformações recentes no valor simbólico e social das ocupações que foram o seu principal objeto de análise e isto tomando como hipótese a de que a escolha destas ocupações e dos caminhos a trilhar para o exercício profissional das mesmas não encontra o seu núcleo de condições objetivas apenas nas características dos atuais regimes de transição para o mercado do trabalho da condição juvenil de que já falámos brevemente atrás mas também nas condições sociais relacionadas com a revalorização simbólica do lugar social destas ocupações específicas no presente e nesta perspectiva podemos notar que embora não sejam novas essas ocupações foram objeto de importantes processos de reconfiguração simbólica em relação ao seu valor de mercado tanto em termos de produção como em termos de consumo e também também houve processos de reconfiguração ao nível dos perfis sociais dos jovens que atraem e dos significados subjetivos que esses jovens investem nessas ocupações em Portugal até recentemente jogar futebol ou cozinhar eram apenas modestos métiers digamos assim e as atividades de DJing e de modelo não eram consideradas profissões que fossem de alguma forma promissoras no entanto hoje em dia essas ocupações são envoltas numa retórica pública de sonho como a Maria Emanuel já teve oportunidade de referir na sua apresentação uma retórica pública de sonho que alimenta as aspirações e expectativas profissionais de um número crescente de jovens ainda que com diferentes possibilidades objetivas de poder vir a realizar esse sonho condições essas que dependem de certas condições sociais anteriores e nesta sequência podemos perguntar o que é que apoia a promoção social e simbólica destas ocupações o que é que está a acontecer a estas atividades que as torna atraentes para os jovens de hoje para dar resposta a esta questão podemos identificar pelo menos cinco processos sociais que sobre formas e intensidades diferentes atravessaram essas áreas ocupacionais trata-se do processo de mediatização de idealização de profissionalização de pedagogização e por último de criativização dessas mesmas atividades falando agora mais concretamente de cada um desses processos antes de mais é transversal a todas estas profissões a sua atual intensa mediatização ou seja o processo da exposição destas atividades e alguns dos seus profissionais na esfera pública diariamente mediatizadas em reality shows e concursos televisivos canais privados temáticos de televisão filmes revistas de teor variado redes sociais e sites específicos os convites à participação de muitos desses shows televisivos passam muitas vezes pela exploração do apelo à realização de um sonho constituindo dispositivos mediáticos esses esses shows televisivos constituem dispositivos mediáticos que acionam uma forma de socialização do imaginário ou de socialização imaginária para utilizar uma expressão de Kaufman que impele muitos jovens a produzir ficções profissionais da ordem do ideal do imaginado difuso e indefinido constituídas por imagens agradáveis sobre o que se gostaria de vir a ser esta forma de pensamento reflexivo que constituem os sonhos profissionais não é e como como refere a Sandra Mateus que eu tenho o privilégio de ter presente na sala na sua tese de doutoramento ela faz esta esta reflexão este tipo de pensamento reflexivo não constitui não é dotado de qualquer que são os sonhos estou a falar neste momento dos sonhos de qualquer circunscrição temporal remetendo para uma vaga ideia de futuro expressa na ideia de um dia talvez quem sabe eu possa eu poderia vir a ser isto e também ao mesmo tempo não exige qualquer tipo ou qualquer grau de compromisso ou de realismo na maneira como se sonha com estas profissões em determinadas condições e perante a visibilidade e familiaridade com determinadas oportunidades sociais essas ficções profissionais da ordem do imaginário podem no entanto transformar-se em aspirações profissionais aspirações que são no fundo projeções sobre o futuro que refletem desejos de desempenho profissional os quais ainda que continuem a ser indefinidos no tempo e também continuem a não ser dotados de qualquer grau de compromisso ou de realismo já envolvem não apenas o gosto ou o prazer imaginado em exercer uma atividade mas também envolvem um maior grau de convicção na posse de determinadas qualidades ou características que são pensadas como necessárias para se exercer o que se gostaria de vir a ser apresentem formulações como eu até acho que tenho jeito para isto ou seja isto já veicula não só um sonho mas uma aspiração digamos assim e também encontramos presente neste aspecto mais definiçor do que é o conceito de aspiração alguma consciência dos espaços de possibilidades sobre o que pode ou o que deve acontecer para que a ficção profissional se concretize isto presente em formulações como bem que isto poderia acontecer a mim como ser encontrado por um scalter para ser modelo por exemplo ou ser encontrado por um olheiro para ser futebolista ou outro tipo de formulações como ainda hei de vir a tentar a ir a um programa destes projetando ainda no indefinido a vontade de participar num casting de um determinado programa de televisão ou ainda noutro tipo de formulações como ainda hei de vir a experimentar isto mostrando algum tipo alguma vontade de se testar através de algum tipo de formação ou de expor os seus potenciais talentos perante outros de forma a serem validados ou invalidados a distância conceptual a distância conceptual entre sonhos e aspirações podemos ainda acrescentar uma outra distância conceptual formulada pelo conceito de expectativas considerando que nem todos os sonhos ou aspirações têm necessariamente de tomar a forma de expectativa profissional esta é uma forma de reflexividade projetiva cujas orientações perante o futuro já tomam em consideração o que é da ordem do realizável e do provável poder vir a concretizar-se trata-se de uma forma de pensamento reflexivo que traduz não apenas o que se gostaria de ser mas sobretudo o que se quer ser implicando uma racionalidade estratégica para pôr em prática um projeto concreto onde é ponderado não apenas o espaço dos possíveis ou das possibilidades de vir a ser mas também o espaço dos prováveis ou das possibilidades de vir a ser configurado pelas realidades e constrangimentos objetivos que os sujeitos experienciam na sua vida espelhando desta forma uma projeção do que é razoavelmente e provavelmente acessível poder vir a ser e o facto é que a visibilidade social que a mediatização de tais ocupações obteve convoca não só sonhos como também tem a potencialidade de alimentar aspirações convencendo centenas ou mesmo milhares de jovens a corresponder à chamada para participar neste tipo de concursos e reality shows no sentido de aproveitar essa oportunidade estratégica como mostram por exemplo os castings para o programa Masterchef Portugal Estas são algumas fotografias de um dos castings desse programa que também passa em Portugal O passar um casting deste tipo por exemplo trata-se de ultrapassar uma prova no sentido em que o Marto Ocelli fala deste conceito que poderá por sua vez alimentar expectativas sobre a probabilidade de vir a realizar o que terá sido um sonho ou uma aspiração profissional Todos os entrevistados do projeto foram unânimes a identificar não apenas o crescimento da procura destas atividades por parte dos jovens mas também a justificá-lo por via da visibilidade mediática que estas atividades adquiriram recentemente A visibilidade destas ocupações nos mídia a serem exercidas ou aprendidas por real people Isto é uma expressão muito no mundo dos modelos mas no fundo é o cidadão comum é as pessoas comuns A visibilidade que estes reality shows dão a pessoas comuns a exercerem essas ocupações reforça a crença de anónimos sonhadores ou aspirantes poderem aceder às luzes da ribalta familiarizando-os com critérios de acesso e com dicas de sucesso com competências e qualidades básicas necessárias ao exercício profissional das atividades com a ética de trabalho que lhes é subjacente baseada em trabalho duro dedicação total esforço disciplina responsabilidade etc e para isso acho que podemos ter em mente por exemplo o Health Kitchen um dos em que de facto mostra ou melhor acentua muito esse lado mais conflitual e mais hard mais desforço que é necessário para se ser chefe de cozinha por outro lado essa visibilidade mediática também constrói e dissemina uma aura de glamour e de fama sobre os seus protagonistas que já não são as tradicionais vedetas ou ícones referenciais e irreverenciais mas que são no fundo jovens comuns quando se trata de reality shows ou vedetas das redes sociais os que atingem o estatuto de celebridade esses são apresentados como pessoas criativas normalmente nessa mediatização são apresentados como pessoas criativas e bem sucedidas atores de um estilo de vida cosmopolita cool moderno que é publicamente estruturado em torno da sua atividade laboral onde o trabalho se mescla com prazeres de vária ordem não apenas o prazer intrínseco de praticar cotidianamente e a tempo inteiro determinada atividade de que se gosta de fazer mas também os prazeres extrínsecos que dela poderão decorrer como o sentimento de poder vir a obter um reconhecimento social mais amplo do seu potencial mérito autonomia do seu potencial mérito mas também outras valências extrínsecas como autonomia no trabalho por exemplo ou o viajar o poder viajar a possibilidade que estas ocupações dão em viajar pelo mundo isto são alguns exemplos estas são de facto características que fazem valorizar bastante a imagem social deste tipo de atividades e que surgem com muita frequência nos discursos dos nossos entrevistados concedendo nomeadamente uma aura bastante positiva às condições de flexibilidade em que são exercidas estas condições longe de serem negativamente conotadas com condições de precariedade tendem a ser avaliadas positivamente pelos jovens na associação que fazem à autonomia e à mobilidade no trabalho ou seja o facto de serem atividades que implicam competências transnacionais e cuja reputação ou seja são ocupações cuja reputação é construída em grande medida em condições de mobilidade intensa quer mobilidade nacional quer mobilidade sobretudo internacional o que eu quero dizer com isto é que são competências que podem não só ser exercidas em qualquer lugar como até o devem ser exercidas em qualquer lugar pois a estabilização num determinado contexto durante um tempo prolongado pode ser conotado com estagnação na carreira isto é muito visível por exemplo nos chefes de cozinha ou seja a ideia de que eles estabilizam num determinado restaurante de hotel quando nós estamos a falar de um negócio próprio aí a coisa já é um bocadinho diferente mas quando eles permanecem muito tempo isto não é bem visto digamos que é porque não recebem propostas que permitem dar o salto para restaurantes de maior qualidade ou enfrentar novos desafios na cozinha Ora nesta perspetiva podemos afirmar que os conteúdos mediáticos tendem a promover um processo de idealização dessas atividades associando-as sistematicamente a determinados valores do trabalho como o sucesso a fama a criatividade a autonomia e a autoexpressão e a realização pessoal bem como também as associam a certos estilos de vida que são caracterizados pelo glamour pela celebridade e pelo cosmopolitismo com base neste tipo de idealizações os mundos sociais dessas atividades são construídas simbolicamente como espaços sociais de realização pessoal e de reconhecimento social de talentos entre aspas vocações ou aptidões que se descobrem mais ou menos precocemente e que como tal são espaços privilegiados de individuação onde os jovens podem construir-se e serem socialmente reconhecidos como indivíduos eu diria mais podem ser socialmente reconhecidos como individualidades no domínio público os significados investidos por aqueles que sonham ou tentam entrar nesses domínios profissionais expressam assim um desejo de escapar ao vazio de uma subsistência anónima e anónima de uma fuga a uma condição de inexistência do mundo para empregar uma expressão de OBR correspondente a essa inexistência do mundo a essa condição de inexistência no mundo correspondente à condição atual do jovem enquanto trabalhador normalmente percebido como mais um entre muitos ainda não experiente colocados nos bastidores da cena social ou seja em zonas mais marginais subterrâneas ou mais intersticiais no mercado de trabalhos e deixados à mercê de caminhos e mecanismos de injeção laboral que os submetem à invisibilidade do sobreemprego do desemprego ou do emprego desolador ou não promissor nas suas idealizações essas ocupações proporcionar-lhes um sentimento de protagonismo e de reconhecimento social de uma existência individual enquanto individualidade e enquanto individualidade pelo trabalho um sentimento de ser alguém no mundo nomeadamente no mundo do trabalho mas não só no mundo do trabalho daí eu defender que são ocupações cujas atividades podem ser consideradas como artes de existência um conceito de Michel Foucault mas ao qual eu voltarei no final desta comunicação mas podem estas ocupações podem e devem também ser encaradas não só como artes de existência mas como artes de subsistência na medida em que a visibilidade mediática que é dedicada a estas profissões também tem vindo a reforçar o seu respectivo processo de profissionalização ou seja o processo pelo qual ocupações amadurísticas ou em condições de serem exercidas profissionalmente por poucos têm vida a crescer quantitativamente a afirmar-se pelos seus produtores e a ser reconhecida pelo mercado e pelo Estado com o direito ao título socialmente honorífico de profissão e que são condições que permitem cada vez mais jovens encararem estas ocupações como potenciais meios de vida ou meios de subsistência o processo de profissionalização tende a envolver a constituição de formas de organização profissional como associações profissionais organização de eventos comuns profissionais como congressos por exemplo e também a reclamação de regulação legal e de códigos de conduta e de ética sobre a definição social das suas normas e disciplinas direitos e deveres conhecimentos e competências responsabilidades e sanções o processo de profissionalização tende ainda a envolver algum grau de demarcação entre trabalhadores qualificados e não qualificados o que significa estabelecer qualificações e competências adequadas para o exercício de determinado tipo de ocupações esta demarcação é frequentemente denominada no jargão sociológico como fechamento ocupacional ou jurisdição profissional o que significa que a profissão se vai tornando fechada a amadores ou a elementos que não são qualificados para o respectivo exercício a este respeito todas as ocupações em análise têm um estatuto oficial de profissão ou seja eles são oficialmente qualquer uma destas ocupações são oficialmente profissões reconhecidas na classificação internacional de ocupações bem como na classificação nacional de profissões que é utilizada em Portugal as ocupações de DJ e de chef de cozinha foram mesmo socialmente chegaram a ser promovidas nesta última classificação em Portugal mas isto eu também falarei mais tarde e todas elas têm também ou pelo menos têm tentado pois muitas vezes o processo não é fácil organizar-se em associações profissionais de algum modo socialmente representativas no entanto a principal estratégia de profissionalização no sentido de fazer a acreditação ou a regulação das atividades em análise tem sido a tentativa de obter algum tipo de certificação profissional por via da qualificação escolar as atividades de jogador de futebol DJing chefe de cozinha ou modelo são ocupações onde aprendizagens e saberes práticos ou saberes fazer são bastante valorizados em sentido muito lato e generalista falamos de uma espécie de conhecimento experiencial exigido para jogar com uma bola para pousar para uma foto para caminhar numa passarela para cozinhar uma refeição ou para escolher e alinhar ou até mesmo para criar um certo tipo de música para outros fruírem o envolvimento pôr discos por discos em festas em festas ou em festas de familiares cozinhar uma refeição para amigos ou cozinhar uma refeição para familiares o prazer de tratar o seu corpo e de produzir o seu visual no caso dos modelos na tentativa de satisfazer o entusiasmo juvenil por estas práticas vimos recentemente emergir e espalhar-se pelas principais cidades portuguesas nomeadamente em Lisboa e no Porto um número crescente de estruturas educativas nestes domínios é o caso das escolas academias ou agências que oferecem cursos de formação no modelo futebol DJing ou culinária oferecendo diferentes tipos de cursos e currículas mais ou menos longo de natureza mais técnica ou mais académica desde o workshop de algumas horas passando pelo curso de formação ou valorização pessoal até ao curso profissional ou mesmo até ao curso superior isto tudo por vezes a preços elevados quando implica instituições privadas e que é a grande maioria dos casos e o facto é que não é por acaso que isso acontece é que a escola pública esta escola moderna e formal está ainda em Portugal muito pouco aberta a muitas destas novas aspirações e expectativas profissionais dos jovens o que é oferecido nestes contextos formativos que nós estudamos poderia passar por ser apenas uma forma lúdica mas organizada de os jovens preencherem o seu tempo livre mas muitos destes contextos formativos vão muito além desse objetivo enveredando por uma perspectiva de empregabilidade que implica a preparação para uma potencial profissionalização aliás não é por acaso que muitos dos sites dessas escolas já aparecem com informações quanto ao potencial de empregabilidade e de saídas profissionais dos seus estudantes por outro lado embora muitos jovens se inscrevam nestes contextos com objetivos mais lúdicos o próprio processo formativo pode ser socializador e produtor de predisposições para o desenvolvimento de uma futura carreira na área sendo os formandos ou alunos submetidos a regimes de avaliação e de prova das suas potenciais qualidades para trabalhar em cada uma destas áreas nestes contextos formativos muitas das habilidades práticas implicadas nas atividades informais desenvolvidas pelos jovens em contextos conviviais e de lazer vão se transformar em conhecimento formal em competências ou mesmo em qualificações sendo mercantilizadas sob formatos educacionais diferentes com diferentes graus de certificação e de reconhecimento escolar trata-se então de uma cultura qualificacional que vem ao encontro às expectativas e às inspirações profissionais destes jovens tentando investir um valor de empregabilidade à mercadoria que oferecem e mercantilizam ou seja à prática pedagógica pode dizer-se portanto que estas ocupações estão a passar por um processo de formalização dos seus conhecimentos e dos seus modos de transmissão as práticas de produção e reprodução informal de conhecimentos práticas que eram muitas vezes designadas como do it yourself na literatura sobre as culturas juvenis estão a ser cada vez mais substituídas por mediações e mediadores pedagógicos e formais é neste sentido que uma outra dinâmica estrutural que identificamos na reconfiguração social e simbólica destas profissões de forma transversal é justamente a sua pedagogização retomando e atualizando um conceito que foi inaugurado nos anos 80 por Jackie Baylorot e significa o que é que quer dizer isto da pedagogização significa que os saberes experienciais geralmente produzidos e reproduzidos informalmente no contexto de culturas juvenis ou familiares se encontra sobre uma progressiva apropriação pela e integração numa forma de cultura escolar também formalizadas nos planos curriculares as habilidades consideradas necessárias para o exercício dessas profissões são pedagogizadas a fim de serem mercantilizadas sob a forma de competências e qualificações dando lugar a certos tipos e níveis de certificação a mercantilização deste tipo de competências e qualificações acontece na medida em que elas são sedutoras são atrativas e apelativas para determinados perfis sociais juvenis em crescimento titulares de recursos de tempo económicos e simbólicos que são necessários para investir nessas atividades não apenas como atividades de ocupação de tempos livres mas também como atividades com potencial de empregabilidade muitas destas ofertas de formação não fornecem uma real certificação formal ao mesmo nível daquelas que são transacionadas nos percursos da escolaridade oficial ao nível secundário e graduado em Portugal diante as ocupações que analisamos apenas a profissão de chefe teve o poder de passar por um processo que poderíamos chamar de um processo de academização surgindo associada a ofertas formativas a nível superior ainda que superior politécnico como é a recente licenciatura de produção alimentar da escola de hotelaria e turismo do Estoril ou ainda o mais recente mestrado que esta escola também oferece em inovação em artes culinárias a Carolina por exemplo uma das nossas entrevistadas dessa escola da escola superior de hotelaria e turismo do Estoril dá bem conta da relevância da academização na área da cozinha enquanto escolha profissional com um itinerário de formação a nível superior diz ela eu acho que se calhar não é tanto agora as pessoas quererem mais serem chefes eu acho que agora é poderem querer mais porque há uns anos atrás era só direito medicina e engenharia e o resto não eram vistos como cursos portanto se calhar as pessoas gostarem de vir para aqui tiveram que seguir outro curso as pessoas que gostavam de vir para aqui tiveram que seguir outro curso e ter outra profissão usando isto como hobby e não propriamente seguir aquilo que queriam realmente ou seja ela de facto valoriza o facto de esta profissão ser consagrada ter sido recentemente consagrado com um título académico e certificado do ponto de vista formal há também ofertas educacionais nesta área que dão uma equivalência ao ensino secundário como formação profissional nesta área da cozinha na área da produção musical há também uma tentativa digamos assim de promoção de um curso superior em desenho sonoro numa escola denominada de instituto superior autónomo de estudos politécnicos uma instituição de ensino superior privada de natureza politécnica tal como o próprio nome indica apesar de todos os outros contextos de formação onde foi realizado o trabalho de campo para o nosso projeto não oferecerem uma certificação formal ao mesmo nível da oferecida pelos cursos da escola oficial alguns deles oferecem outro tipo de certificação ou acreditação escolar ou profissional quer a nível nacional quer a nível internacional algumas escolas de DJ como a ProDJ oferecem certificação profissional pela direção geral do emprego e das relações de trabalho ou seja a entidade oficial responsável pela certificação das entidades formadoras em Portugal isto significa que os procedimentos e práticas das formações que esta entidade certifica estão de acordo com o referencial de qualidade específico para a formação nos termos do que é hoje o sistema nacional de qualificações esta dimensão da certificação acaba por ter relevância na escolha das escolas como nos faz crer o testemunho de Tomé um iniciante nas artes do DJing nessa escola ProDJ ou seja esta que tem este tipo de certificação diz ele eu escolhi esta escola e já tinha visto outras duas mas escolhi esta porque ela era a única pelo menos que eu tenha pesquisado era a única certificada pronto e eu assim pensei calma lá estou a olhar para uma que não tem certificação nenhuma olho para esta e é certificada por acaso até me dá jeito à base de transportes porque é mais perto pá vou para esta outras escolas como a TIC também tem a área de DJing e de produção musical vão mais longe neste tipo de certificação e vão mais longe literalmente porque oferecem o que chamam de International Higher National Diploma a designação utilizada para os cursos superiores do sistema educativo britânico facilitando deste modo a progressão de estudos e equivalências e a validação do estatuto profissional dos seus formandos em contexto internacional de qualquer forma o que eu quero salientar é que a certificação ainda é um critério de distinção no mercado deste tipo de oferta formativa que é bastante atrativo na procura e na escolha deste tipo de escolas esta atitude ilustra a presença de uma lógica de acreditação por parte de jovens na busca da realização de um projeto profissional a partir das suas práticas de lazer e de prazer para além de algum tipo de acreditação formal estes contextos de formação também são altamente valorizados pelas experiências e provas que proporcionam aos seus alunos por um lado facultam experiências práticas no acesso a técnicas tecnologias e equipamentos utilizados nessas ocupações muito mais sofisticados e complexos que no passado e que é de muito difícil acesso a poder comprar e ter em casa por outro lado oferecem experiências sociais com profissionais da área que podem vir a consolidar ou destruir as apreciações veiculadas pelos circuitos de interação nuclear dos principiantes que consistem fundamentalmente na família amigos e colegas de escola mais do que uma acreditação formal os jovens procuram também neste tipo de contexto de formação uma avaliação e acreditação social para o seu talento um reconhecimento mais alargado e mais especializado da sua potencial vocação nestes contextos de formação a rede social para a validação do talento de jovens aspirantes é ampliada aos profissionais da área desde logo os próprios professores estes são capazes de profissionalmente reconhecer e melhorar o dom do jovem para se tornar alguém como DJ ou chefe modelo ou jogador de futebol bem como como introduzir os iniciantes nas artes e manhas envolvidas nas estratégias de tornar o sonho profissional em realidade técnica e socialmente muito mais complexo do que no passado o processo de tornar realidade estas novas profissões de sonho evoca mais uma orientação para a lógica do faça por si próprio ou seja do do it for yourself do que uma lógica do faça você mesmo ou seja do do it yourself que era tradicionalmente característica do exercício lúdico de muitas dessas práticas em contexto de lazer hoje em dia de facto é muito difícil conseguir ser alguém como DJ chefe modelo ou jogador de futebol com base apenas em práticas autossuficientes ou meramente lúdicas entre outros fatores isso acontece principalmente devido à crescente demanda de inovação e criatividade no exercício destas atividades por referência a um património de conhecimento acumulado muito mais sistematizado agora que no passado nomeadamente pelas próprias instituições de ensino cuja atividade pedagógica obriga à sistematização e à discursivização do conhecimento prático acumulado para poder ser transmitido pedagogicamente isso leva-nos até à última mas não menos importante tendência social que identifico como transversal este conjunto de ocupações no conjunto das bases estruturais que as tornam mais atrativas em termos dos novos sonhos profissionais e projetos entre as novas gerações e refirmo à sua criativização por criativização entendo o processo de deslocamento de um discurso principalmente técnico prático e de valorização do virtuosismo a informar as práticas destas atividades a transferência para um discurso de inovação criatividade e de autoria com a subsequente expansão e multiplicação das formas de fazer diferente dessas mesmas práticas no centro dessa versatilidade está a aplicação do que se poderia chamar de um etos de pesquisa que todos nós sabemos enquanto pesquisadores o que é ou seja um etos de pesquisa para fazer face aos desafios que os iniciantes ou os profissionais enfrentam no seu dia a dia um etos que é aplicado no decorrer da exploração de soluções criativas de novas técnicas materiais e equipamentos este etos de pesquisa está nomeadamente em oposição a um etos de reprodução do virtuosismo das receitas que já eram consagradas muitas vezes no passado esse etos de pesquisa orientado no sentido da inovação criativa advém em grande medida das condições de pedagogização e tentativas de academização destas práticas as quais implicam a transformação de saberes fazer práticos e experienciais informalmente produzidos e reproduzidos em saberes formalizados em formatos curriculares e institucionalmente certificados este processo de transformação implicou quer a sistematização e teorização de saberes fazer historicamente acumulados dentro da área específica quer a sua articulação com outras disciplinas e saberes já muitas vezes academizadas como as engenharias a química o design a estética a gestão a motricidade e muitas outras isto ao falar de algumas áreas que os nossos entrevistados falaram enquanto áreas de transferência de domínio aquilo que a Maria Isabel também já já tinha falado dessas áreas que promovem a retroalimentação de competências de umas áreas para outras esse processo de criativização e esses etos de pesquisa vai ainda proporcionar a aplicação de metodologias de trabalho que vão ser menos intuitivas impressionistas e reprodutoras de saberes fazer em favor de metodologias mais conceptuais reflexivas projetuais e até científicas estratégica e racionalmente aplicadas às práticas desenvolvidas dou-vos o exemplo por exemplo da cozinha molecular quer dizer a cozinha molecular é baseada em princípios físicos e que são adaptados à cozinha não de uma forma intuitiva ou impressionista mas conforme as químicas que são testadas mas ao mesmo tempo sempre com esta lógica também científica de vamos criar algo de novo vamos criar um novo prato ou um novo sabor a criativização trata-se então de um processo em grande medida resultando de contaminações de saberes e metodologias que se fazem socialmente através da transferência de conhecimentos acumulados e adquiridos em outras áreas para as áreas ocupacionais em estudo e que vão contaminar essas práticas e justificar o discurso sobre as mesmas muitas vezes essas contaminações acontecem por via de atores sociais não apenas produtores mas também professores formadores treinadores etc cujas trajetórias são caracterizadas por reconversões académicas ou profissionais arquitetos ou designers que se tornam chefes ou DJs jovens que têm formação em artes performativas ou em algum tipo de desporto e que vêm a ser modelos jovens de áreas científicas que transferem determinados conhecimentos específicos para as respectivas áreas profissionais de cozinha por exemplo etc nestas voltas e reviravoltas de caminhos formativos e profissionais muitas vezes estes jovens tentam capitalizar e transferir competências conceptuais metodológicas e técnicas entre domínios de formação ampliando os campos de aplicação dessas competências para as suas ocupações presentes a transferência do domínio dessas competências e habilidades fornece então as condições para um amplo processo de criativização dessas práticas isto acontece na medida em que as transferências de domínio resultam de uma expansão do campo de possibilidades estilísticas técnicas e metodológicas das práticas elevando o nível de exigência e sofisticação usado e adaptando novas ideias meios e materiais equipamentos e formas de fazer a novos domínios nomeadamente os domínios que nós estamos a estudar além da recorrência com que a criatividade aparece como valor do trabalho nos discursos dos entrevistados a dinâmica de criativização encontra-se também refletida e institucionalizada na promoção social e simbólica das ocupações de chef e de DJ no âmbito da classificação nacional de profissões que foi utilizada no censo de 2011 isto por comparação com aquela que foi usada nos censos de 2001 e acho que vocês vão achar graça estas transformações que houveram no caso da profissão de chefe de cozinha por exemplo nos censos de 2001 esta encontrada se integrada no mesmo grande grupo da de cozinheiro ou seja chefe de cozinha e cozinheiro pertenciam ao mesmo grande grupo que era designada de cozinheiros e trabalhadores similares na classificação usada nos censos de 2011 vamos assistir à desagregação destas duas categorias profissionais ou seja a desagregação entre chefe e cozinheiro sendo que a profissão de chefe de cozinha é transferida para o grande grupo dos técnicos e profissões de nível intermédio enquanto a de cozinheiro se mantém no mesmo grande grupo mais cá em baixo em termos hierárquicos fundamental nesta promoção está sobretudo o reconhecimento do chefe enquanto responsável pela concepção de receitas e emendas bem como pela e passo a citar a classificação responsável pela preparação e confecção de pratos especiais e complexos olhem aqui e a criativização introduzida isto bem como também a supervisão da execução do cozinheiro ou seja também uma institucionalização numa nítida relação de poder no caso do DJ a promoção social da profissão através do reconhecimento da criativização das suas tarefas é ainda mais clara na classificação dos censos de 2001 colocava-os no grande grupo do pessoal dos serviços e vendedores e mais especificamente entre os trabalhadores dos serviços diretos e particulares não classificados em outra parte ou seja os DJs basicamente não estavam classificados eram vendedores eram uns vendedores de serviços que não tinham uma classificação específica já na utilização na classificação utilizada em 2011 os DJs passam a ser classificados entre no grame de grupo 2 e que se chama especialistas em atividades intelectuais e científicas que e passo a citar compreende as tarefas e funções das profissões intelectuais e científicas com particular incidência nos domínios da investigação desenvolvimento e aplicação do conhecimento humano ciências físicas naturais sociais e humanas ou seja dentro deste grande grupo os DJs passaram a ser incluídos passaram de ser incluídos da categoria outros artistas e intérpretes criativos nas artes do espetáculo basicamente passaram de vendedores não classificados a intelectuais científicos tal como nós somos na vida académica em jeito de conclusão e prometo que estou mesmo a concluir pode-se constatar que considerando as dinâmicas identificadas nomeadamente a dinâmica de mediatização e idealização profissionalização pedagogização e criativização existem condições sociais e simbólicas que permitem estas atividades serem subjetivamente sonhadas e projetadas e por isso mesmo teoricamente conceptualizadas como artes de existência um conceito que é inaugurado por Michel Foucault investidas de uma aura de criatividade inovação e experimentação de autoexpressão e de protagonismo social do jovem como individualidade essas ocupações correspondem então e isto citando Foucault a práticas reflexivas e voluntárias através do qual os homens procuram transformar-se a eles próprios modificar-se em seu ser singular e fazer das suas vidas uma obra que inclui certos valores estéticos e satisfaz certos critérios de estilo assumindo uma posição nuclear no estilo de vida são artes que integram na vida dos seus profissionais recursos criativos e expressivos que são acionados no sentido de a estilizar de a sofisticar e de a distinguir conforme os modos de vida próprios a estes os winners a estes novos heróis do nosso cotidiano ou seja como reação contra aquilo que Guedens chamaria de sistemas impessoais e abstratos da modernidade tardia ou radicalizada o envolvimento de jovens em tais práticas começa muitas vezes com o exercício destas como atividades recreativas ou de consumo orientadas por uma ética da estética e da experimentação criativa simplesmente com a finalidade de ocupar o tempo livre ou expressar uma identidade estamos na presença de práticas que começam a ser usadas como artes de bem viver digamos assim durante os tempos de lazer artes de bem viver com os amigos com a família fazer comer vestir e posar tocar música jogar futebol no entanto e ao longo do tempo e ao longo do tempo de vida e em determinadas condições alguns jovens começam a olhar para essas atividades enquanto percurso profissional viável começam a olhá-los na sua potencial empregabilidade ou seja como um pescado temporário ou como uma carreira com um futuro confrontados com as acrescidas dificuldades de inserção profissional o mercado de trabalho em franca compressão onde reina a instabilidade laboral o desemprego ou o emprego desconsolador estas atividades podem ser sonhadas projetadas e exploradas com convicção e ambição social e ambição profissional tornando-se sedutoras artes de ganhar a vida ou seja não só artes de bem viver mas também artes de ganhar a vida quer isto dizer que nesse prolongamento da esfera do consumo e do lazer para a esfera laboral os jovens veem a possibilidade de transformar as suas artes de existência em artes de subsistência integrando coerentemente experiências passadas e circunstâncias presentes no entanto é de terem atenção que no sonho ou no projeto delineado para vir a exercê-las os jovens investem sentidos que vão muito além do mero objetivo de vir obter um emprego ou de vir a ter um trabalho para sobreviver não é com isso que eu quero dizer artes sobrevivência enquanto encaram a possibilidade dessa opção os jovens olham-na como uma oportunidade de trabalho simultaneamente criativo expressivo e potencialmente rentável que lhes permite conciliar zonas de gosto e de prazer lúdico com a esfera profissional dando-lhes uma sensação de autorrealização e de autenticidade plena nas suas vidas cotidianas através de uma fusão peculiar entre o estilo de vida que eles construíram a partir da esfera do lazer e do consumo e os meios de vida necessários à sua manutenção eles tentam projetar os jovens tentam projetar uma identidade pessoal e fazê-la reconhecer socialmente a tempo integral digamos assim a tempo inteiro é este de facto o sonho fazer o que se gosta a tempo integral subsistir do que se gosta verdadeiramente de fazer e subjetivamente o que o define como pessoa e assim agarrar uma oportunidade de construir um estilo de vida sedutor e socialmente distintivo a fim de tornar socialmente reconhecido como alguém obrigado e agora considerando o nosso atraso eu daria oportunidade a perguntas que não ultrapassassem uma e meia porque senão não íamos ter tempo de almoçar e de facto acho que é importante às duas e meia voltarmos mas acho que também uma hora chega para almoçar posso ser muito radical na pergunta ou no comentário Vitória eu estava a ouvir-te e estava a perguntar a mim mesmo que diferença significativa é que estes processos baseados nestas quatro atividades profissionais diferem assim tanto de processos idênticos que têm a ver com a emergência de novas profissões estava a me lembrar da formação de cadre em que medida que atividades que eram avulsas não instituídas em profissões credenciadas definidas escolarizadas portanto esse processo de construção de uma profissão não está na base destes quatro processos de profissões em que medida é que isto é assim tão diferente tanto mais que tanto mais que todas aquelas cinco dimensões de que falaste idealização profissionalização pedagogização e criativização não falei da mediatização no fundo eu penso que estão na base dessa dessa construção profissional o que é diferente porventura é esta potenciação dessa imagem de sonho através dos média de qualquer maneira isso também é visível nas profissões clássicas há também séries sobre médicos de sucesso advogados de sucesso CSIs de sucesso que também ajudam a construir o sonho e o sonho está baseado no sucesso profissional ou na minoria que tem sucesso profissional também nestas profissões não é? entre o sonho e a realidade vai um fosso gigantesco entre uma minoria que acaba por estar no topo profissional e todo o resto do exército que depois está a lavar pratos nas cozinhas ou está nos clubes da terceira divisão a jogar não é? portanto eu estava até o próprio processo de pedagogização que será aquilo que eu se calhar sei falar um pouco mais gera aqui algumas interferências com esta dimensão de criativização porque a pedagogização e a escolarização é normalização é normalizadora cria patamares de normalização de desempenhos de regras não é? como é que isto se articula com digamos esta injunção a ser criativo estava a pensar por exemplo aos chefes de cozinha a pedagogização dessa suposta criativização cria novos sistemas de classificação que transformam em segunda classe aquelas cozinhas da avó ou as cozinhas populares ou as cozinhas excelentes mas que como não são esteticamente e quimicamente muito fusionais e criativas são desvalorizadas portanto também aqui é um jogo de classificação social que está na base desta pronto não quero já agora a sequência da Maria Manuel eu achei excelente a comunicação e considero um privilégio estar aqui a partilhar convosco esta impressão como se sabe já conversámos sobre isso a minha aqui a minha grande curiosidade sempre foi o papel dos mídias e portanto na sequência do que a Maria Manuel estava a dizer eu acho que estava a te ouvir estava a pensar de facto há aqui um elemento novo que é fundamental que é a questão dos mídias que eu acho que tu identificas muito bem mas depois não exploras mais e se quiseres um bocadinho a completar o raciocínio da Maria Manuel eu acho que não é só no facto deles amplificarem construírem os valores da profissão de sonho porque de facto fazem isso noutras profissões o que é novo julgo eu é o fenómeno de alimentação contínua e de retroalimentação que é feito quer no início da fabricação do sonho quer depois na parte da própria pedagogização e criativização isto é se por um lado a escola entra vou tentar ser clara se a escola aparece agora a escola privada até com um lado se quiseres um bocadinho alternativo menos formal até ele mais glamouroso e isso é uma coisa muito interessante não é a escola oficial cinzenta e eu acho que isso é um pormenor que faz diferença mas se a escola aparece para no fundo credenciar estas profissões e torná-las reconhecidas socialmente e até fazer com que os pais deixem os meninos e por aqui por outro lado o processo de pedagogização é alimentado nos próprios mídia nos concursos quando o júri assume-se repara como os elementos que aferem a autoria a criatividade e dão dicas de que se for por aí tu vais ter futuro se não for por aí não vais e portanto no fundo credenciam ou melhor dito alimentam esta ideia de que não, não não é qualquer um é o que passa pelo processo é o que se esforça é o que se empenha mas é o que mantém sempre aquela resta de singularidade estás a ver? e é isso que eu acho que os mídias fazem continuamente com mensagens muito mais subliminares do que óbvias e que não acontece porventura nas outras profissões onde tu vês de uma forma se quiseres muito mais associada a um imaginário impossível por exemplo a história da escola em outras profissões é ela sempre muito mediatizada nos mesmos termos aqui não estás a ver o concurso e o júri e portanto os professores os elementos de credenciação e da prova aparecem num patamar distinto simbolicamente distinto que ajudam depois a valorizar a história da escola feita em moldes diferentes da escola cinzenta e isso eu acho que é outra variável que valia a pena explorar de qualquer forma muito obrigada e muitos parabéns e muitos parabéns a toda a equipa mas só para esclarecer a questão aqui dos chefes de cozinha eles são uma das perguntas que foi feita agora estou aqui já a revelar coisas para os próximos episódios mas uma das perguntas que foi feita foi o que é que considera ser bem sucedido como chefe de cozinha e praticamente todos eles disseram é o cliente é nós termos clientes e os clientes podem estar nos restaurantes de cozinha moderna ou contemporânea e podem também estar nos restaurantes de cozinha tradicional com as tais cozinheiras que não tiveram a formação mas que têm uma cozinha de tacho como eles muitas vezes falavam cozinha de tacho diferente da cozinha mais moderna portanto se o sucesso é ter clientes não há esta desvalorização assim como quer dizer é sempre preciso ter em conta que de facto de consumo e produção na alimentação extremamente interligados e muitos destes chefes fazem o seu trabalho para o cliente seja ele onde ele estiver em restaurante de cozinha de tacho ou no tipo de cozinha a questão da ânsia pelo certificado em primeiro lugar queria te parabenizar a ânsia pelo certificado que atravessa todas as expectativas seria uma correspondência de alguma coisa como de fato a não erradicação total digamos da imagem da simbolização de fundo do diploma no caso do especialista não sei na verdade tive aqui a pensar a partir daquelas comparações enfim mesmo engraçadas entre os dois sensos separados por 10 anos e me vi a pensar mas é um pensamento assim ainda daqueles não amarrados que talvez haja uma diferença entre o que se passou com o DJ e o que se passou com o chefe de cozinha e não sei se não apontam para as duas linhas de força bastante contraditórias que estão em causa nesse terreno de pesquisa me parece por um lado que essa alteração de lugar que se passou com o DJ em que ele sai de uma categoria de um vendedor de serviços um prestador de serviços enfim quase indiferenciado para um outro em que ele está junto com todos os diferenciados intelectuais etc me parece uma linha de força muito interessante de fincação de bandeira pirata lá onde ele não poderia ir e é me parece bastante diferente do que se passou com o chefe de cozinha que eventualmente é um endosso dessa reprodução da hierarquia não é ok vamos aqui enfiar uma hierarquia onde não havia ou seja eram todos cozinheiros e de repente alguns cozinheiros são melhores do que outros porque são gourmetizados glamourizados etc por outro lado também existe aí mais outras voltas que se passam porque também a cozinha da avó etc são o tempo inteiro buscadas desse lugar pronto para serem vendidas enfim reembaladas e vendidas com alma não é hoje portanto isso não para de se mover de posição e não acho que seja a mesma coisa o que se passou quer dizer eu acho que é bastante paradigmático porque nesses mesmos dados o que se passou com os DJs e o que se passou com os cozinheiros apontam talvez para duas linhas de força quase opostas mas pode ser interessante bem muito obrigado pelos parabéns e pelas perguntas começando pela Maria Manuel Maria Manuel eu diria tu acabaste por dar a resposta a ti próprio quando faz a pergunta do que distingue estas profissões de outro tipo de profissões que também elas próprias em ascensão eu diria a minha primeira minha primeira imagem de resposta na minha cabeça foi exatamente responder-te passa exatamente pela intensa mediatização intensa glamorização dessas dessas profissões e que como tu dizes também também existe noutras profissões mas noutras profissões que já elas próprias constituem um sonho ou seja quando quando falamos nas teias da lei ou no serviço de urgências elas só estão a consagrar e a legitimar aquilo que já era pensado não estão propriamente a invocar ou a validar um processo que está em construção ainda mas outra coisa que eu também que eu também diria é a questão da ludicidade ou seja são ocupações que todas elas remetem nas memórias dos entrevistados remetem para para uma memória de brincadeira para uma memória de brincadeira eventualmente com exceção até ali nos chefes dos cozinheiros nos chefes de cozinha ou cozinheiros em que às vezes a memória não é tão de brincadeira mas também há uma memória de obrigação ou seja às vezes o gosto é desenvolvido porque foi dado ao jovem a tarefa de quando chegasse a casa começar a cozinhar as refeições ou para os irmãos ou para toda a família mesmo quer dizer em última instância isso poderia acontecer mas há ali um lado lúdico um lado da atividade que envolve este tipo de atividades e que e que no fundo mas será que o engenheiro vai pensar nisso quando responde não sei mas de qualquer forma eu não quero uma coisa é eu não quero particularizar o caso não foi a minha intenção particularizar estas o processo de profissionalização destas profissões relativamente a outras ou seja o que eu estou a dizer é que havia um espectro digamos assim de profissões que eram metidas como profissões de sonho que já tinham passado por tudo isto e que há uma série de novas profissões que estão a entrar que estão a entrar e muitas delas exatamente com as mesmas ambições quer dizer como disse até a ideia do DJ que será se calhar é mais no dia acho que é mais informal do ponto de vista da pedagogização mas até a ideia do até a atividade de DJing já há incursões que eu poderia dizer que passam pela uma academização mesmo quer dizer a questão deste curso politécnico que aparece não é um curso de DJing mas aparece como uma área de empregabilidade lá ou a própria escolas como a Etico ou a Restart que não sendo escolas credenciadas em termos formais são escolas muito reputadas do ponto de vista do diploma que vendem embora ele não tenha uma equivalência formal ou seja elas de facto estão a passar pelos mesmos pelos mesmos processos não as quer fazer distinguir digamos que isto é foi o ponto de partir e mesmo entre elas existem diferenças abissais eu acho que isso depois ao longo das sessões vai ser vai ser notado e muitos destes processos são processos que são vividos de formas muito diferenciadas e que são numas mais intensas noutras menos intensas aqui digamos que era quase a minha obrigação de trazer um lado mais transversal e dar-vos conta daquilo que foi os fundamentos e a metodologia do 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 projeto relativamente à questão da da pedagogização normalizar ou normativizar eu diria que por um lado acontece pode acontecer não tem que necessariamente acontecer porquê? porque quando estas práticas muitas destas práticas não ainda não tinham sido constituídas enquanto saberes ainda não tinham existido livros teorias metodologias tudo isso em discurso elas eram reproduzidas oralmente ou muitas vezes até nem passava pela oralidade passava pela aprendizagem era feita visualmente era olhar para a avó a cozinhar ou era no caso do tatuador tatua-se olha aprende-se a começar a olhar para ver como é que a técnica é feita e muitas dessas profissões tal como o artesão que fala o Richard Sennett eram valorizadas nessa anterior configuração pelo virtuosismo da reprodutibilidade ou seja a dignidade e o reconhecimento não só da dignidade da profissão como o reconhecimento do bom profissional de um profissional de sucesso era aquele que fosse o mais virtuoso a reproduzir as técnicas a pedagogização que está a ser transmitida neste tipo de profissões passa por uma exigência de inovação e de criatividade no fundo eu quase dir-te é isso que à partida acontecerá também dentro da academia eu dir-te é não ao nível de uma licenciatura neste momento em que és obrigada a debitar aquilo que são teorias e já não sequer a aplicá-las porque já nem existe teses de licenciatura mas a partir de um mestrado ou de um doutoramento mas há essa questão de uma exigência e de um estímulo para um etos de pesquisa e um etos de experimentação constante que serve de validação do sucesso profissional daquela pessoa ou seja por isso eu não seria tão direto nessa relação entre pedagogização e normativização porque ela pode haver sem em condições que não são condições de pedagogização também pode haver em condições de pedagogização mas nestes casos e nestes casos há de facto essa questão da criatividade é muito exigida a questão da da Benedita que eu quase diria que não foi uma questão foi um comentário não explorei mais não não dava para explorar tudo ou então fazia só uma coisa sobre isso e eu acho que pode haver material agora há um lado que é preciso ter em conta que é um lado até eu diria metodológico nós não fizemos análise não nos pusemos a fazer isso análise dos programas ou seja isso não passou por aí o que nós temos é os discursos dos entrevistados quer formadores quer profissionais quer aspirantes sobre a questão dos programas que eu diria até que é é muito é um discurso muito standardizado ou seja eles basicamente é um discurso de constatação muito convicta isso sim muito repetida ao longo de todo o discurso mas que não vai muito além dessa convicção de que isto hoje está na moda porque eles querem aparecer porque eles querem a visibilidade e é sempre um discurso feito no eles nunca é feito no eu ou seja as motivações deles do outro são estas é a visibilidade é a mediatização é por tudo isso eu estou aqui por talento e por vocação estou aqui porque gosto é sempre há um discurso e isso é muito é muito é muito é muito claro essa divisão é muito é muito clara agora não tinha pensado mas concordo perfeitamente com essa questão da retroalimentação entre os mídias e a própria pedagogização porque de facto há muitos elementos do júri que são elementos de escolas aliás um dos convidados que vai estar à tarde é um dois não a Maria João nunca participou em nenhum programa mas é é um dos é um dos casos exato 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 são os burcelés mas mas é mas é e pegando na e pegando na na questão da que a Mónica que a Mónica lançou e até tendo em conta algumas teorias da profissionalização teorias da profissionalização dos teóricos tradicionais deste conceito na sociologia do trabalho eu acho que apesar de facto como eu identifiquei aqui a ver identificar-se alguns esforços que vão nesse sentido a profissionalização mais tradicional da organização de associações ou de defesas de direitos da tentativa de estabelecer códigos de ética ou convenções por exemplo quanto a preço honorários muita coisa que passa por aí o facto é que isso quando é conseguido é altamente minoritário e não reconhecido quando é a associação de DJs é uma coisa da Nazaré e que quando é falada é anedótica toda a gente quando fala disso fala como uma anedota como algo caricato e é alguém que está a fazer pela vida ou seja será o próprio presidente da associação que faz aquilo para se auto promover há muitos como diria a nossa presidente da Assembleia da República em conseguimentos a informar a informar associações profissionais de modelos há a questão da associação profissional de cozinheiros mas não deixa de ser curioso que é uma associação profissional cujo reconhecimento passa pela pedagogia e não pela ação que ela poderia ter enquanto associação de defesa dos direitos profissionais mas é de facto ela é reconhecida fundamentalmente por o que ensina e isso é muito curioso e depois é a questão de de facto quem regulamenta quem regula estas profissões são os clientes são os clientes finais ou seja é uma ampla regulação do mercado quer dizer isso em qualquer um deles qualquer mesmo todo o sistema de ação coletiva que é produzido em torno destas em torno destas profissões todos os intermediários estão a trabalhar para mediarem o produtor e o e o mercado dos clientes há uns que não têm há uns digamos que há ocupações que são mais sistémicas têm mais mediações há outras que não que não têm praticamente mediação mas a questão dos agentes de futebol a questão das agências de modelos quer dizer que são instituições marcantes na constituição dos percursos e das carreiras não é só dos percursos é mesmo das carreiras e são instituições mediadoras mas que satisfazem não defesas profissionais jurisdição e fechamento do campo mas de necessidades de mercado quer dizer eles estão ali para promoverem determinado tipo de necessidades que são identificadas no mercado a pergunta é da Maria Isabel a aliança do suflicado se não passa pela a não erradicação da obsessão pelo especialista eu diria que não eu diria que não pelo contrário ou seja a ânsia não chamaria ânsia mas uma procura ou seja o facto das escolas serem valorizadas ou os contextos formativos serem valorizados porque dão um determinado tipo de certificado não é porque a pessoa sente que vai ser mais especialista mas é nitidamente uma questão de de crença na potencial validação que aquele documento pode dar no futuro ou seja em condições de extrema insegurança no emprego tudo o que conceda um papel que diga você sabe fazer isto é muito valorizado pelos miúdos isso é o que é passado ou seja em última instância não é não é primordial que esteja mas é um fator relevante que tenha que tenha essa agora é que tenha e eles podem ter em vários tipos de formação ou seja na escola técnica na escola de ténis que alguns frequentam nos campeonatos que vão fazer ou seja nas várias dimensões que eles têm e que muitas vezes são dimensões que eles também isso é muito passado aliás é muito engraçada porque há muitas personagens que são apanhadas por via de uma ocupação mas que desenvolvem também atividades noutras contíguas e que falam também das outras como por exemplo tendo passado ou ainda poder vir a pensar nelas como potencial de empregabilidade também por isso quanto mais credencial credenciais formais minimamente formais eles têm melhor é só por essa por essa por essa questão não há qualquer tipo de retórica da obsessão do especialista pelo contrário é uma defesa digamos assim a subsidência seria o próprio diploma no caso do especialista há uma há uma crença no valor do diploma e no valor credencialista daquele papel isso há continua a haver mas não com esse objetivo de especialização a questão da 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 Fernanda é é interessante o que tu estás a dizer eu não seria tão radical acho que não são processos opostos não são processos opostos acho que de facto no caso não são opostos porquê? porque sob formas diferentes há de facto no caso dos cozinheiros e chefes há uma hierarquia que é institucionalizada mas era uma hierarquia que já existia de facto nas cozinhas dentro das cozinhas mas ali aparece institucionalizada formalmente digamos assim mas a argumentação a par dessa questão da supervisão a função é supervisar a supervisionar a par desta surge também a questão da inovação ou seja de facto não é consagrada ao cozinheiro digamos assim essa exigência profissional ao chefe ele tem que conceber e é muito interessante porque a palavra é conceber ou seja ele nem tem que pôr a mão na massa ele tem que conceber e só põe a mão na massa quando é mesmo quando é mesmo necessário ou seja no fundo eu digo que não são processos opostos porque no caso do DJ é interessante porque ele ele de facto a função a ocupação passa radicalmente para outro para outro patamar na classificação a classificação o nome da classificação é que nos dá essa ideia da academização e intelectualização da prática não é? mas é a própria designação da categoria porque o conteúdo o conteúdo da função tal como é descrito na classificação nacional das profissões é exatamente o mesmo exatamente o mesmo tem que ver se que é uma alteração funcional o grupo 2 os especialistas e tal é onde estão os artistas que têm reconhecimento autoral o que eu acho estranho é o que eu acho 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 funções técnicas é reconhecido a criatividade que elas têm e a ideia da bandeira da pirataria da forma como eu estou a entender as tuas palavras é uma questão de má compreensão mas é, eu diria estou a compreender como sendo algo que resultou de uma certa reivindicação por parte deles de maneira nenhuma tenho a certeza absoluta que ninguém se mexeu para que isto acontecesse não houve qualquer tipo de movimentação para que isto acontecesse mas pronto acho que se calhar íamos almoçar para estarmos aqui às duas e meia obrigado e aí e aí e aí